Essa resolução do CNJ surgiu em decorrência de dois fatos. Primeiro de uma lei federal direcionada ao Poder Executivo e depois por uma resolução do Supremo Tribunal Federal. E principalmente também por um trabalho científico realizado pelo DPJ, Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, que fez através de um censo um diagnóstico de todo o Poder Judiciário Brasileiro. Nós procuramos através desse censo, dessa pesquisa realizada com a maestratura e os servidores, conhecer o Poder Judiciário como um todo. E aí chegamos à conclusão, no tocante, essa questão dos negros, a presença de negros, tanto na maestratura como também no número de servidores. E encontramos um número muito pequeno em relação ao universo que existe tanto de magistrado como de servidores. E aí surgiu a ideia da resolução, que teve todo um processo de construção que o CNJ adotou, para que fosse dado conhecimento a toda a população, para opinar e tal, fazer tudo isso, para a gente depois fazer a discussão em plenário e, consequentemente, a aprovação. Eu diria que a gente transforma o Poder Judiciário num poder plural. Se você tem um país onde a maior parte da população é considerada como negra, é necessário que, para que esse Poder Judiciário seja representativo, seja plural, exista também a presença de magistrados negros e também servidores negros, para que esse Judiciário venha a representar a sociedade como um todo. E eu diria que não só de negros, mas também de outras raças, de outras miscigenações, que possam compor o Poder Judiciário. A gente não pode enxergar um Judiciário brasileiro, onde a nossa origem também vem dos índios, que não tem a presença dos índios dentro da magistratura brasileira. E a gente tem um único índio que é magistrado, se não me engano, no estado do Pará. Então, esse censo nos deu um diagnóstico muito amplo, para a gente começar a trabalhar e mudar um pouco a imagem do Judiciário e fazer com que ele seja realmente plural. Essa resolução, como eu lhe disse, ela surgiu em função de um censo. O censo foi realizado, se diagnosticou essa situação. O CNJ aprovou uma resolução que perdurará por um prazo de até 10 anos. Mas entre esse intervalo da aprovação e os 10 anos, com 5 anos da publicação da resolução, vai acontecer um novo censo. Se esse censo nos mostrar, nos apontar que houve uma evolução, essa resolução pode ser reanalisada, reapreciada e readaptada. Isso vai decorrer em circunstância de um diagnóstico técnico, que o censo vai nos mostrar daqui a 5 anos. Como toda resolução que você edita, você não consegue agradar 100% da população. Mas eu diria que é um ponto inicial de uma discussão. Nós não podemos esquecer que no Brasil existe uma questão da história, uma dívida muito grande em relação aos negros. Os negros sempre foram excluídos do processo no Brasil, do processo político, do processo da educação, do judiciário e de todos os segmentos. Então essas cotas, elas vêm, digamos assim, resgatar por um período essa dívida que o Brasil tem em relação aos negros. Se torna um judiciário plural, com representatividade. Eu acho que isso, na minha concepção, primeiro não cria problema, nem cria uma reserva de vagas em detrimento de uma situação de outras pessoas. Por quê? Nos concursos da magistratura, o que a gente observa ao longo dos anos é que tem sobrado vagas. Se tem sobrado vagas, se na hora que você incluir as cotas, não há um prejuízo, porque ninguém vai ficar de fora em função da oxigenação pelas cotas. Então eu acho que isso é uma evolução. Para que a gente possa ter um poder judiciário representativo, é necessário que a gente tenha todos os segmentos representados dentro da estrutura do poder judiciário. Eu acho que isso é uma evolução. A gente tem um país onde, salvo engano, apenas em época recente, é que um negro chegou à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente quer ver a presença de negros com mais frequência dentro das estruturas do poder. Claro, através do concurso público. Mas é importante que a gente faça isso, porque a gente resgata um pouco da história. Nós temos um país que, durante muito tempo e ainda discrimina, as camadas menos favorecidas da sociedade, como os alunos da rede pública e também os negros. Porque a educação no Brasil passou a ser relegada a um segundo plano. E eu, recentemente, fiz uma palestra na universidade e perguntei a eles, dentro de uma universidade, em um auditório de mais ou menos 300 pessoas, eu perguntei quantos negros existiam ali. Menos de 10%. Isso é um dado real. Porque, antigamente, há anos atrás, aonde nós encontrávamos os negros? Nas cozinhas, nas lavanderias, ocupando cargos menos importantes. Por quê? Porque o acesso à educação a essas pessoas eram difíceis. Então é importante que essas cotas sejam valorizadas. Claro que não é a de eterno, indefinidamente, mas é necessário para resgatar um pouco da história do Brasil. O Brasil tem uma dívida muito grande com os negros. O Brasil só veio reconhecer essa situação em data recente. Nós temos... A escravidão foi abolida, salvo engano, em 1888. Mas de lá para cá, o que é que foi feito? Para resgatar, tirar o negro, digamos assim, da senzala e trazê-lo para ocupar espaços mais importantes. Muito pouca coisa. Então eu acho que essas cotas, elas têm um significado muito importante para o resgate da história e proporcionar ao negro um espaço e também ao aluno da rede pública, que foi analisado durante muito tempo, até porque nós tínhamos até pouco tempo, somente às universidades públicas. E o ensino no Brasil foi privatizado. E o negro, e as pessoas menos favorecidas, os pobres, só têm acesso ao ensino público. E houve, digamos assim, ao longo de alguns anos, de muitos anos, uma depreciação do ensino público. Porque essas pessoas não conseguiam chegar às universidades. Então para que a gente possa equilibrar essa situação, fazer com que os pobres possam ter acesso à universidade, é necessário que você, por um momento, você estabeleça cotas para que a gente possa equilibrar e desfazer essa desigualdade. É assim que eu enxergo. Essa situação que o governo, com a edição da lei, proporcionou esse equilíbrio também. Ele estabeleceu uma cota dentro dos concursos públicos para que os negros pudessem concorrer entre eles. exatamente por conta dessa deficiência que se observou no Estado brasileiro do acesso ao negro à educação, uma educação de qualidade, um ensino de qualidade. Então foi um avanço do Executivo ao estabelecer essas cotas. E será um avanço também se o Legislativo brasileiro também se impulsionar, caminhar nesse sentido. Mesmo que seja provisório, mas é importante, no contexto histórico, a aprovação dessas cotas. Então, a edição da lei proporcionou ao Supremo Tribunal Federal editar uma resolução e também ao CNJ editar a sua resolução que serve para todo o Poder Judiciário brasileiro.